E para o vídeo de hoje, cá estamos nós na minha conta secundária, galera. Pois eu vou jogar com uma tag que ela é tão esquecida, mas tão esquecida que eu não tenho praticamente ela na minha conta principal. Tô falando da tag Games Originals. Bom, na minha conta principal, pra ser justo, eu tenho dois dos três personagens que vou fazer a showcase aqui, né? Mas, na principal, eu não tenho esses caras aqui, Goku e Bardock, que não foram os primeiros, né? Porque o Charlotte e o Giblet já tinham essa tag de Games Originals, se eu não me engano, né? Mas, final do ano passado, 2023, no Legend 7, a Bandai trouxe esses caras aqui com essa nova tag, digamos assim, né? Cadê? Não é aqui não, burro. Tá aqui, ó. Na verdade, não é nem em tag, né? É um episódio, né? Games Originals, né? Melhor dizendo. E, parecia que, ao longo desse ano aqui de 2024, essa tag ia receber vários buffs, né? Se não vários, pelo menos muitos, né? Mas, não é o que acontece. Até o momento da gravação desse vídeo, nenhum buff pra essa tag foi dado pela Bandai, né? A última esperança é o Legends Festival no final do ano, né? Aí, pode ser que a Bandai lance algo relacionado a essa tag Games Originals. Não é nem tag, né? Como eu disse, é um episódio, né? Mas, vamos aguardar, né? Inclusive, deixa nos comentários aí o que vocês acham, né? O que vocês preferem, né? Que venha nessa Games Originals, né? Lembrando que pode ser tudo, né? Pode ser igual o Dragon Ball Spark in Z, né? Um Gohan Black. Já pensou? Eu gostaria, ó... O Gohan do Futuro Black. Aí, sim. O Neck, pra mim... Pra quem não sabe, o melhor Gohan é o Gohan do Flur, né? Já pensou um Gohan do Futuro Black, mano? Aí, ia ser sensacional. Eu, com certeza, gastaria todos os meus cristais pra tentar pegar ele, né? Mas, deixando os comentários aí, a sugestão, né? De vocês, qual o personagem que cairia bem nessa Games Originals, né? Lembrando que pode ser, né? Sendo do Universo Dragon Ball, mas você pode, né? Um Vegeta Super Saiyajin Rosé. Já pensou? Um Raditz mesmo, né? Pegando aqui da equipe. Tem um Raditz Super Saiyajin... Eu ia falar Super Saiyajin 3, mas o Super Saiyajin dele já parece Super Saiyajin 3, né? Mas, enfim. Vocês entenderam. Esqueci de pedir no início do vídeo o like. Então, deixa o like aí, caralho. Não fica de frescura, não. Se inscreve no canal também. E, bora que bora, que eu já falei demais aqui. Hum, vamos encarar aí umas sagas from the movies interessante, hein? Acho que teremos problemas, mas... Vamos que vamos, né? Let's go! O maior problema aqui vai ser os Gamma. Tá, ok. É a taca direto. Tá, eu não sei porque eu fiz isso, né? Tô vendo que ele tinha trocado. Uh, basta ir na sua unha subitiva. Nossa. Tá, beleza. Pelo menos, vamos combar. Acabou de fechar o novo já. Perfeito. Não, o dano não tá ruim, não. Ai, droga. Mas o dano não tá ruim, viu? Sem contar que os equipamentos aqui pra equipe... Tá longe de ser dos melhores, né? Nossa senhora. Mas o dano do adversário também não tá... Não tá mal, não. Vai pro ladinho, vai. Aê. Vocês já vão fazer o seguinte, já. Para onde ficar a cover. Tá, maravilha. Minha cartinha. Isso. Vamos lá. Mais uma. Hum, ele espera. Vamos saber. Tá, ok. Levou. Levou o caramba, né? Effect Venge. Aê, boa. Tá, beleza. Tá lá, Charlotte. Ah, eu pus pra carregar, né? Tá, ok. Ok. Ah, já vou ativar a main, já. Tá, beleza. Hum. O colono é paciente, viu? Hum. Tchau. Giblet. Tá, beleza. Vamos ver se tá no cover. Aí não temos cartas. Ah, tá vindo direto. É. Essa aqui não deu não. Mas. É o que eu falei. O dano não está mal. É que, né? A defesa, né? Até por conta dos equipamentos. Ah, ah. Bora pra próxima, né? Bora pra próxima, né? Hum. Que tezinha. Chata é essa, hein? Três personagens. Que tanca, viu? Mesmo o Gokuzinho aqui de campo, três estrelas. Ele pode ser um pé no saco. Mas, bora que bora, né? Vamos enfrentar aí o comedor de bolas. Tá, beleza. Tá, beleza. Maravilha. Tá meio lagadinho, né? Não vou falar nada, né? Nossa senhora, já fez a troca, mano? Caramba, bicho. Aí, falta o carca, hein? Nossa senhora. Não quer dropado? Nossa senhora. Bota um cover pra você, hein? Gilete. Nossa, otário. Tá, mano. Já vou fazer o seguinte, já. Já vamos recuperar a nossa esquiva. Nossas cartinhas. E a gente vai ficar com, velho. Já vamos dropar já pra carta verde. Ah, a putinha deu um soco, mano. Oh, desgraça. Ah, tchau, né? Nossa, mano. Tomar no cu, velho. Você já vai vir pra ultimate, ou sua puta? Você é burro, hein? Dropar. Ah, mano. Vai tomar no cu. Tá muito lagado esse desgraça. Tá tudo bem. Pode vir, seu bicho. Ultimate. Ah, vai querer dar paralisia, né? Ah, desgraça. Nossa senhora, mano. É que o cara é muito ruim. Aí. Tá, beleza. Beleza. Nossa, mano. Tá lagado demais essa brinceta, rapaz. Ô, putinha. Isso, é pra carregar essa merda de fio, caralho. Aí, seu bicho. E... Uuuh, maravilha. Boa! Nossa! Aí, seu bicho! Sem lagar, você não consegue, né? Seu merda. Nossa, vai levar WF ainda, hein? Será? Nossa senhora. Tudo bem. Trouxa. Vai, strike mesmo. Ai, ai. Mas, vocês veem, hein? Nemo. Tentando LF. Não foi possível. Vamos, de blastzinho, né? Mas, aquela, né? O dano não está mal, né? Se você for analisar, né? Tanto as estrelas, quanto os equipamentos. Eu podia ter dado LF. Mas, tudo bem, tudo bem. Nossa, né? Eu, putinha lagadora, mano. Isso aí, eu venho com gosto e vou zoar com gosto também, né? Vocês estão ligados que aqui não tem fresco, né? Vou pegar uma mensagenzinha aqui do Broly reino da cara do Otário, tá ligado? E aqui, no meu canal dos Otário, eu dou risada e humilho. Hum, mais uma saga from the movies. Dessa vez, é praticamente uma Monored, né? Com adição dos gamas. Interessante. Essa pano vai ser um pé no saco, né? Levou. Ok. Perfeito avanço. Foi direto. Uh, o atalho fica no combo, né? Sempre esqueço. Ah, aí. Vamos dividir um pouquinho o dano, né? Uh, levou. Levou, putinha. Ok. Aqui que a desgraça é meio impaciente. Aí vocês não vão arrumar nada, gama. Tá, ok, ok. Levou, levou, levou. Aí, seu lixo, ó. Tá no lixo, tá no poder. Beleza, maravilha. Aqui, já vamos fazer o seguinte. Ah, desgraça. Já tinha a troca já, porra. Tá, beleza. Tá, pegamos. Pegamos, Otário, pegamos. Vamos fazer o seguinte, ó. Dava um boom, né? Comprar mais cartas. Ele está. Cover. Isso, perfeito. Oh, destruiu minha carta verde, caralho. Nossa, caiu, hein? Caiu. Tá, maravilha. Tá, maravilha. Uh, seja ela, hein? Seja ela. Isso, um a menos para encher o saco. Vai destruir minha carta verde. Ei, desgraça. Uh, tchau, Gilete. Nossa, beleza. Maravilha, maravilha. Tá. Perfect Vance. Hum, aí já era, trouxa. Já era. Tá, mano, aqui é Ryzen, tá ligado? Quero nem saber. Special Move, né? Special Move. Porque agora há pouco ele usou um, então... Aê, maravilha. Mas ainda não tem nada ganho, né? Tem o Gohan Beast ainda, né? Mas o quê? Essa aqui das luzes tá sendo a mais tranquila. Vai ficar parada aí? Desistiu? Ah, lógico que não, né? Tá, beleza. Aí se vai o nosso Indestrutível. Indestrutível. Uh. Aí você jogou errado, hein, seu trouxa. Aí você jogou errado. Vamos fazer isso aqui já. Nossa. Tá, beleza. Vai lá, Gilete. Nossa Senhora. Perfect Vance. Uh, pegamos. Pegamos, otário. Uh. Ah, bunda mole do caralho. Ia levar um LF pra largar desse trouxa, otário. Droga, viu? Nossa, vou zoar, vou zoar. Essa aqui das lutas foi a mais fácil, né, pô? Na moral. E o otário ia levar um LF. É que o bunda mole deu forfeito, né? Ai, ai. Não, 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 não